Aí é assunto pra outra reportagem. Então lembrando, GAMI Brasiliense amanhã às 4 da tarde no Mané Garrincha. O jogo vai ser transmitido ao vivo pelo globoesporte.com.br DF. Agora uma última notícia. Dois garotos de programa foram presos em flagrante usando informações dos cartões de clientes para fazer compras. Eles chamaram a atenção da polícia quando compraram uma mochila de 11 mil reais e o cartão cancelou a operação. Acabaram presos em um shopping quando tentavam fazer mais compras. Agora vamos ver mais mensagens nas nossas redes sociais. Olha só, tem gente mandando foto ao vivo lá da capelinha. O Estevam diz o seguinte, realmente o espetáculo do morro é lindo demais, tem toda razão. O José Carlos fala o seguinte, Fred, boa noite. Realmente lamentável a morte do jacaré encontrado no lago. Cada vez fica mais evidente quem são os verdadeiros animais irracionais. Temos aqui imagens também da família Alarcão reunida para prestigiar o DFTV. Gosto demais dessa família. Sou suspeito para falar. Olha o Miguelzinho ali assistindo o DF2. O Roberto Matos fala o seguinte, boa noite Fred. Esse caso da colônia agrícola, fala da colônia agrícola Samambai. Os moradores sabiam que eram irregulares os terrenos. O Luciano fala o seguinte, boa noite Fred, boa noite. Obras de Vicente Pires precisam chegar ao fim. E temos também aqui, olha só, o Roberto falando. Um dia chegaremos a um nível tão alto de consciência no trânsito que ninguém mais morrerá por imprudência, desrespeito às leis ou inabilitação. Pessoal, muito obrigado pelas mensagens. Eu vou me despedir com imagens da nossa capital feitas pelo Globocop. Bota aí Wagner na tela, obrigado. Boa noite para você, obrigado pela sua companhia. Tchau. 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 Verão 90. Oferecimento Nuggets Sadia. Tchau, tchau